Música Os moradores de Campo Largo podem aproveitar a magia do Natal pertinho de casa. O município da região metropolitana de Curitiba está todo decorado com temáticas natalinas. Na Praça Getúlio Vargas, ou Praça do Museu, como é conhecida por aqui, as crianças se divertem com brinquedos interativos. A Edilaine trouxe os filhos para brincarem no local. Música Esse ano o Natal de Campo Largo está sendo proporcionado bastantes atividades para as crianças. Está sendo bem legal e eu vim aproveitar com os meus filhos hoje. E essa fila enorme aqui é para passear no trenzinho, que está fazendo o maior sucesso. Música A atração, que conta com a presença do Papai Noel, circula pelas luzes do Natal de Campo Largo até o dia 23 de dezembro. Está muito lindo, muito maravilhoso, muito bonito mesmo. Na pracinha tem também música ao vivo e feira gastronômica, para deixar ainda mais completo o passeio das famílias neste Natal. E o destaque aqui na praça é esta grande árvore de Natal, cuja iluminação vem da energia gerada pelas bicicletas. E cada uma representa uma cor. Essa aqui, por exemplo, é a vermelha, a azul e a verde. O objetivo é mostrar que o LED pode ter uma luminosidade maior, com um consumo de energia muito menor. Eu teria que estar ligado na corrente elétrica para poder ficar essa árvore acesa. Assim as crianças pedalando fazem com que essa árvore fique constantemente acesa. Música Um túnel iluminado enfeita o calçadão da rua 15 de novembro, com o comércio funcionando em horário estendido para o Natal. E nesta outra praça, a Praça da Igreja Matriz, a iluminação também encanta os visitantes. Os destaques por aqui são as lâmpadas de LED, e este presépio em tamanho real, que chama a atenção das crianças. E para fechar a noite, o espetáculo Energia do Natal, na Praça do Colégio Sagrada Família. A apresentação mistura música, teatro e acrobacias. Além, é claro, de projeção em 3D, que levou o público a cenários inusitados, como a Era dos Dinossauros e o Fundo do Mar. O show, realizado aos sábados e domingos, tem ainda a presença do Papai Noel e queima de fogos. Música Achei muito lindo, bem emocionante. Primeira vez que nós tivemos, mas é muito lindo. Eu achei bem legal quando ela estava fazendo a coreografia. E é o momento que a gente está com a família, é o momento que o Natal é muito importante para a família, e eu acho uma coisa muito legal, bem espontânea. Música Música